Se você é jornalista ou estudante de jornalismo e precisa de apoio para a sua pauta de educação, a Geduca oferece gratuitamente o serviço de editor público. Saiba mais em geduca.org.br. O Knight Center está com inscrições abertas para o curso Desinformação e Fact Checking em tempos de COVID-19, que será realizado de 15 de fevereiro a 14 de março. O Internet Lab irá selecionar propostas de pesquisas inovadoras que ajudem a identificar formas de distorcer e ou falsear o debate público na internet. Mais informações em internetlab.org.br. O One World Media Award, premiação que prestigia a matéria sobre a vida social, política ou cultural, está com inscrições abertas até 16 de fevereiro. Saiba mais no site ijnet. O projeto Cruza Grafos, desenvolvido pela Abrage, busca jornalista de dados para a vaga temporária. Interessados podem se candidatar até 4 de fevereiro. Mais informações no site da Abrage. Inscreva-se no site ijnet.